Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta, hoje eletrônica analógica, já deixa aquele like no vídeo se você gosta de eletrônica analógica. No vídeo de hoje, um pedido muito recorrente que há muito tempo a galera já pede, um circuito amplificador para fone de ouvido, então você vai utilizar no seu fone de ouvido e vamos analisar o amplificador aqui nos instrumentos do laboratório para vocês verem que interessante. Você pode montar facilmente esse circuito em uma caixinha bem compacta, vamos dar dicas também no decorrer da videoaula. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroid.com.br, primeiro link da descrição, faça cotação de transformadores toroidais excelentes para o seu projeto e sob medida. transformadores toroidais são muito mais eficientes e isso é comprovado, então toroid.com.br. Vamos para a aula de hoje, let's get started! Está aqui o componente que vamos utilizar para esse amplificador de fones de ouvido, é o TDA2822M. Apesar do componente já ser considerado obsoleto pelo fabricante, conforme o datasheet, você pode encontrá-lo ainda em lojas de eletrônica e até mesmo na sucata, você que trabalha com manutenção, por exemplo, ele tem muitas aplicações como o próprio datasheet sugere. Eu vou deixar o datasheet completo para download aí na descrição, clique em mostrar mais e faça o download. E já que estamos falando em datasheet, eu vou aproveitar e comentar com vocês. Nós temos o curso de Proteus na Hotmart, link na descrição. Você vai aprender simulação de circuitos e projeto de placas de circuito impresso e estamos pensando em lançar um curso para leitura e interpretação e busca de datasheets. O que você acha disso? Lançarmos lá na Hotmart, certo? Conteúdo exclusivo. Então, comente aqui embaixo o que você acha. Vamos pesquisando a opinião de vocês e podemos, quem sabe, lançar lá na plataforma um curso sobre datasheet, que alguns têm dúvida ainda de como buscar e interpretar. Seguindo aqui, temos as características, quero mostrar para você aqui a tensão que o componente pode trabalhar. O range de tensão, 1.8 volts. Interessante, né? E aí vamos utilizar uma aplicação que o fabricante sugere e alimentá-lo em 3 volts. E olha que ele suporta até 15, hein? Então você pode utilizá-lo para amplificadores e áudio ainda mais potentes. Então, tipicamente, você pode ter cargas de 32, 16, 8 e 4 ohms e todas as características aqui nesta página do datasheet. O diagrama esquemático está aqui. Está aí o circuito, ó. Fone de ouvido, 32 ou 16 ohms. Perfeito. Nosso componente é esse, um componente de 8 pinos, dual inline, e estão aqui as ligações. No caso, estamos utilizando o circuito sugerido pelo fabricante com duas exceções. Estamos utilizando resistores de 10 ohms aqui, nestas duas malhas de saída, e um capacitor de 100 nano para o decoupling. Alimentação de 3 volts, certo? Não simétrica, fonte simples. Então, pense que com uma bateria CR2032, você pode alimentar esse cara e vai ver que o consumo dele, mesmo com carga, é baixíssimo. Já vou mostrar para você também. As duas entradas estão aqui. Entrada esquerda e direita. E aqui a saída esquerda e direita. E aqui os fones de ouvido. Observe que temos aqui amplificadores operacionais, mas específicos para tal aplicação. De modo que vai funcionar com uma qualidade de áudio bem bacana, como vamos comprovar na bancada. E é isso de teoria para hoje. Vamos pegar esse circuito do datasheet, com essas modificações que eu mencionei, e fazer os testes pertinentes com os instrumentos aqui no laboratório. Venha comigo! Olha aqui nossa montagem. Então, o TDA2822M está aqui. Um circuito pequeno. E estamos utilizando aí os componentes externos, que são poucos. Se você observar, temos uma área pequena, onde você pode facilmente uma plaquinha universal, até mesmo projetar a placa de circuito impresso. Tem curso da WRKits na Hotmart para isso, como eu mencionei. Em um espaço pequeno, adicionar potenciômetro estéreo na entrada, para o volume. E aí fazer o controle de volume dos dois canais, facilmente. 3V de alimentação, fonte de bancada, está aqui. Já vamos, daqui a pouquinho, ver o consumo do circuito, inclusive com carga. Você vai ver que é baixo, então facilmente com uma bateria CR2032 de 3V. E uma chave liga-desliga, você tem a fonte de alimentação já funcionando. Aqui está o capacitor de 100 nano para o desacoplamento. O pino 2 é o VCC e o 4 é o GND do componente. Aqui em cima nós temos o canal direito e embaixo nós temos o canal esquerdo. Então entrada, saída do canal direito, entrada e saída do canal esquerdo. Inicialmente vou aplicar um sinal senoidal do nosso gerador de funções para verificarmos a forma de onda de saída e comprovar a amplificação. Habilitando a saída da fonte, estamos alimentando o sistema. Canal 2, aqui 3V. Por enquanto, sem carga, olha só, consumo de 8mA. Apenas isso. O gerador está para 1kHz, como de costume, 9mV pico a pico e zero offset. Então uma amplitude baixíssima na entrada. Vamos habilitar a saída do gerador. E você já vê aí o sinal amplificado. Aqui está a nossa senoide de saída, comprovadamente ocorrendo a amplificação. 500mV por divisão é o canal 2 e o canal 1 está aí com 20mV, pois é uma amplitude baixíssima. O mesmo teste vamos fazer agora no canal esquerdo do sistema. Gerador, osciloscópio canal 1 na entrada e o canal 2 do osciloscópio na saída. Temos nossa amplificação aqui no canal 2. Beleza! Funcionando de forma satisfatória para os dois canais do circuito integrado. Perfeito! A fonte continua registrando um consumo de 8mA. Agora temos aqui um fone de ouvido. Então eu vou ligar apenas um canal, que já é o bastante para efetuarmos o teste. Com as garrinhas jacaré aqui, um canal. Então tem a malha aqui. Veja o plug P2. Sua malha vai no GND do circuito. E o sinal é aplicado aqui na saída. Vamos aplicar no canal esquerdo do nosso sistema. E eu já consigo ouvir o som. Então veja agora que com a carga, o sinal de saída mudou um pouquinho. Pois temos o offset em zero, com o fone de ouvido como carga. Uma pequena queda de amplitude, mas sem maiores problemas. E mesmo com carga, ainda temos o registro de 8mA de consumo. Show de bola! Agora eu vou aproximar o microfone para você ouvir o som amplificado. Está aí, você deve ter escutado. E vamos habilitar um sweep aqui no gerador, para ele ir varrendo as frequências e modificarmos o áudio. Temos esse comportamento aqui do sinal de saída. Estamos fazendo uma varredura aqui, discreta no sinal, para observarmos o áudio. E agora eu vou diminuir o tempo de varredura. Está aí galera, apenas adicionei uma varredura aqui com o gerador, para verificarmos a mudança na frequência, a partir do sinal sonoro mesmo. E o último teste, aplicando um sinal de áudio da saída de fone de ouvidos do computador, para ouvirmos uma música de fato. E eu pergunto agora para você, qual será a música que vamos utilizar para fazer o teste? Está aí rodando o nosso clássico mambo, que não poderia faltar aí no teste de amplificadores do canal. Está aí galera, um circuitinho simples, com um componente que você pode encontrar ainda no mercado, compacto, excelente para você praticar. E um detalhe muito interessante, de se ressaltar aqui, se você for montar isso, utilize volumes reduzidos com o seu fone de ouvido, certo? Não exagere no som, que pode causar problemas auditivos a médio e longo prazo. Então, sempre utilize volumes moderados. Essa aplicação aqui é apenas para você ter um sinal um pouco mais bacana para o seu fone de ouvido, que muitos dispositivos ainda não fornecem um sinal adequado. E essa foi mais uma clássica de cesta aqui do seu WRKids Channel, amplificador de fone de ouvido, eletrônica analógica para você. Como sempre, dúvidas, comentários aqui embaixo, havendo tempo respondemos, se não algum assinante pode responder para você. E aquele feedback, diga o que está achando das aulas aqui do WRKids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a clássica de cesta. Deixe aquele like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Inscreva-se no canal, botão inscrever-se, do lado o sininho, marque o sininho para receber notificações. Lembrando que o canal tem muitos cursos, séries e projetos, mais de 2 mil vídeos de conteúdo para você, porque isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, me siga também nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima.